Simples. Vocês vão memorizar os brinquedos, depois eu vou tirar um e vocês vão tentar lembrar qual brinquedo que eu tirei. É muito simples, vamos tentar? Olha só, nós temos um cavalinho, nós temos uma tartaruga, temos um robô, temos dois carrinhos, temos um barquinho e um ratinho. Aí olhem bastante para os brinquedos e memorizem um cavalo, uma tartaruga, um robô, dois carrinhos, um barquinho e um ratinho. Agora eu vou tirar um brinquedo. Agora está faltando o brinquedo. Qual o brinquedo que estava ali naquele quadradinho? Será que você consegue lembrar? O cavalinho, a tartaruga, dois carrinhos, o barquinho, o ratinho, estava faltando? Se você falou que era o robô, você acertou. Vamos tentar mais uma vez? Cavalinho, tartaruga, robô, dois carrinhos, barquinho, ratinho, hein? Qual o brinquedo que está faltando aqui nesse quadradinho? Temos aqui nesse quadradinho? Temos o cavalo, temos a tartaruga, temos o robô, os dois carrinhos. O que estava aqui? Temos o ratinho. O que estava aí? Se você falou que era um barquinho, ratinho, você acertou. Você acertou. Cavalinho, tartaruga, robô, dois carrinhos, barquinho. O que que estava aqui? Se você falou que era um ratinho, você acertou. Se você falou que era um ratinho, você acertou. Se você falou que era um ratinho que foi um ratinho, você acertou. Obrigado.